Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma pesquisa realizada recentemente pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras mostrou que 12,9% dos homens e 2,5% das mulheres admitem dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. Diante desta situação, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou ser necessário reforçar as campanhas de prevenção. As nossas leis são brandas para esses casos? E você, você que está aí nos assistindo, você acha que as multas devem ser altas ou as penalizações devem ser mais severas? É o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no Debate TVE. Nós estamos recebendo a pedagoga da Escola Pública de Trânsito do DETRAN, Adriana Lopes Reston. E estamos recebendo também o professor de legislação do trânsito, o PM, Fábio Mello. Enfatizamos aqui sempre no começo do programa. Ó, esse programa está sendo transmitido ao vivo no Facebook e no site da TVE. E você é o nosso convidado a participar através do WhatsApp. Nosso WhatsApp está aparecendo aqui na tela, 984-516-352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado por convite. As nossas leis estão brandas, na opinião de vocês? A lei de trânsito, a nossa legislação é muito branda para quem ingere álcool e dirige? Adriana. A nossa legislação, ela me parece bastante forte no sentido de que ela tenta abarcar e coibir comportamentos, enfim, inadequados. Ela traz infrações, penalidades. Recentemente nós tivemos aumento, né, Fábio, na questão da penalidade pela ingestão de bebidas alcoólicas. Então, o que a gente vê? É que há necessidade de aliarmos várias ações que contem com fiscalização, com as punições, mas que contem também com um caráter educativo, né, que a gente possa trabalhar campanhas educativas e que possa trabalhar a questão da educação para o trânsito, tanto com crianças quanto com adultos. Então, na verdade, quanto mais complexo é, complexo é uma questão como o trânsito, porque envolve muitos aspectos e envolve o fator humano, o comportamento humano. Então, mais ricas têm que ser e diversificadas têm que ser as ações para tentar dar conta dessa complexidade e realmente promover uma mudança efetiva de cultura. Então, ali nós vimos que houve um aumento, né, pelo menos nas pessoas assumindo que bebem e dirigem, enfim. O que acontece? Quando a gente tem uma publicação de uma lei que vai coibir um determinado comportamento, a tendência é que, por um certo período, as pessoas controlem o seu comportamento, muito bom em virtude da lei que saiu, de uma fiscalização que aumentou, vamos dizer, ficou mais forte, mas que se não houver um trabalho educativo junto, esse comportamento, ele se torna temporário, essa mudança temporária, ela é superficial, no meu entendimento, se não houver esse caráter educativo para dar conta de uma mudança mais efetiva. Passo a pergunta também a ti, Fábio. A nossa lei é branda, as multas aumentaram realmente, né, no preço está bem saltado, se sentiu muito no bolso, mas isso adiantou ou não adiantou? Pelo visto, não adiantou. Comparado com outros países, né, principalmente da Europa, as nossas leis são muito brandas, sim. Em outros países, tu paga uma fiança de 200 mil, né, ou tu fica até 10 anos sem dirigir um veículo. E aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos caminhando para um lado bom, né, tivemos o aumento do valor pecuniário, da infração por se recusar ou por dirigir sob influência de álcool, que era 1915, passou a 2934, processo de suspensão do dia de dirigir, né, aquele condutor infrator, ele tem certeza que ele vai ser punido. Que ele vai ser? Que ele vai ser, porque hoje aqui no nosso estado, né, tivemos só no passado mais de 100 mil processos de, abertura de processos de suspensão e cassação, por diversas irregularidades, né. Além da infração por conduzir veículos sob influência de álcool, excesso de velocidade, né, racha, fuga de, é, fugir do bloqueio viário policial das blitz também, gera um processo de suspensão. Então, eles estão sendo punidos. Eles estão sendo punidos. Quem hoje comete um crime de trânsito, vou chamar assim, né, que bebeu, dirigiu, matou alguém, vai preso? Esse é o problema. Esse é o problema que nós temos aqui, né. Infelizmente, poucos vão. Poucos vão. Muitos falam, ah, no dólar eventual, bebeu, né, assumiu o risco. São interpretações. E a grande maioria não. Até eu acompanhava uma reportagem que no Brasil se tem 15 presos por crimes de trânsito. de milhares que morrem, de milhares que ficam sequelados todos os dias, né. Isso aí gera uma sensação de impunidade, sim, nessa parte. Por quanto tempo uma pessoa pode perder a carteira? Qual é o tempo máximo que se perde carteira hoje aqui no Brasil? Se for pela recusa ou dirigir se uma influência de álcool, né, a legislação, ela já fala que é 12 meses. Sim, porque tu falaste há pouco que 10 anos em alguns países, então aqui um ano, um ano. Claro, por dentro também isso é suspenso, por decisão judicial, né, por mais. Por que as pessoas transgridem tanto no trânsito, Adriana? Pois é, nós temos vários fatores que podem explicar e de posse, então, desses conhecimentos, vamos dizer assim, a gente acaba orientando os nossos cursos, as nossas palestras, orientações às pessoas, né. Mas a transgressão é uma desobediência a uma regra, né, seja ela formalizada ou instituída socialmente. Então, a gente tem alguns fatores que podem colaborar para isso. Por exemplo, um deles é a percepção que cada pessoa vai ter do risco. Cada um de nós tem uma percepção subjetiva de algo que pode ocasionar um evento indesejado, um acidente de trânsito. E essa percepção, ela é construída a partir das nossas experiências, das nossas vivências, do conhecimento que a gente tem sobre um determinado ponto de risco. Então, a gente precisa primeiro dar a conhecer para as pessoas. Bom, é preciso usar o cinto, por exemplo. Por que é perigoso eu beber e dirigir? Então, trazer esse conhecimento para que as pessoas comecem a pensar sobre isso. O nosso entendimento é esse, né, de que as pessoas precisam refletir sobre o seu comportamento. Mas para elas refletirem, é preciso primeiro que eu perceba que há um risco. Porque se não há risco, por que eu vou mudar um comportamento? Elas não percebem o risco correndo. Quando tu disseste que ultrapassou aí na estrada, que pessoas que ultrapassam a 150 quilômetros. Até mais, né, até 200, 200 e pouco. Mas é que são pessoas que podem dizer assim, ah, eu tenho muita experiência, eu nunca me envolvi em um acidente, né, e tudo isso então vai criando aquela sensação de que comigo não vai acontecer. Então, a gente precisa ir desfazendo essas questões, mostrando os fatores de risco então, que a alta velocidade é um fator de risco, por que que ela é de risco, como eu posso me proteger, proteger as outras pessoas. Existe um outro fenômeno psicológico que é a homeostase do risco, né. Cada um de nós tem um limite aceitável de exposição ao risco. Algumas pessoas que têm uma profissão um pouco mais arriscada, vamos dizer, elas têm um limite mais tolerável de risco, né. Então, elas se arriscam mais, porque elas toleram mais se arriscar. Outras pessoas não. E isso a gente vê no trânsito também. E a experiência do condutor, por exemplo, os equipamentos tecnológicos do carro vão me dando uma sensação de que eu estou mais seguro e por isso eu acabo cometendo, vamos dizer assim, tendo comportamentos mais arriscados. Eu ia passar para os telespectadores, tem duas questões aqui, o Fábio, o Paz e o Wagner, mas eu só quero pegar teu gancho aqui um pouquinho. Primeiro, tu falaste no risco, né, mas quando envolve outras pessoas, o seu limite é um, mas e quando envolve outras pessoas? E bebida não é um risco, né, bebida é um comportamento, Dudu. Sim, é o risco de beber, de estar dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica, né, porque eu vou, eu estou me predispondo a me envolver num acidente e envolver outras pessoas. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar. Por que que eu tenho que seguir uma regra? Por que que eu tenho que obedecer a uma regra? Porque alguém resolveu agora criar ou porque ela existe para organizar o espaço do trânsito que é tão complexo, que é tão diferente, que abarca uma diversidade incrível de usuários, de interesses. Envolve outras pessoas. Envolve outras pessoas, né. Deixa eu passar aqui para o Fábio entrar na nossa conversa. O teu chará de canoa só diz que está gostando do debate, que eles estão de parabéns pelo assunto escolhido. E o Wagner pergunta se vocês acham que multa realmente educa. Ajuda, né, ajuda, ajuda sim. Em que sentido? Hoje, tu ser autuado porque tu descumpriu uma regra, né. Antigamente o valor, até há pouco tempo, até novembro do ano passado, o valor era muito baixo. As pessoas até riam daquela situação. Hoje, não. Hoje, tu vai ter que licenciar teu veículo, vai ter que quitar todos os débitos, inclusive as multas. Então, tu vai pensar duas ou três vezes antes de cometer aquela infração. Pô, aquela vez eu paguei. O que que atinge mais? A multa ou a certeza de penalização? Ou a pessoa achar assim, eu vou ser penalizada, eu vou perder a carteira, por exemplo? Ah, os dois juntos, os dois fatores. Tem que ser os dois juntos. Os dois. Tá bom, nós vamos continuar daqui a pouquinho com um bate-papo, com esse debate, quase um bate-papo, mas eu tenho muitas outras perguntas para vocês, perguntas mais polêmicas e você aí não deixe de se cadastrar na nossa página no Facebook, ou melhor, no YouTube, é TVE Pública RS. Assim, se você perder algum programa ao vivo, pode acessar num outro momento, recomendar para pessoas que estão fora do Estado ou do país e nós vamos agora. Um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVE. A mistura, a mistura do álcool e da direção é o centro do Debate TVE de hoje. Estamos recebendo a pedagoga da Escola Pública de Trânsito do DETRAN, Adriana Lopes Reston, e o professor de legislação do trânsito, PM, Fábio Mello. Enfatizamos que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, Facebook e na página da TVE e que você pode participar pelo WhatsApp 984-516352. Campanhas como Balada Segura, que retorno que se tem? Eu sei que tu participas muito do Balada Segura e que retorno que se tem para reduzir acidentes e para reduzir especialmente, assim, essa combinação aí de álcool e de direção? Olha, desde a implantação dela aqui no Rio Grande do Sul, tivemos reduções significativas, tanto em Porto Alegre como no Estado. Porto Alegre que foi pioneira nessa operação Balada Segura, tivemos redução significativa de acidentes de trânsito e de mortes, né, no trânsito. Como é que as pessoas reagem na abordagem, Fábio? Elas nunca bebem, né, nunca bebem. Aí ficam com medo de fazer. Ah, mas se não bebeu, né, por que não fazer? Aí, espera um pouco, ela vem e conversa. Ah, tá, tomei um pouquinho só. Só que, naquele pouquinho, dez minutos, ela já tomou duas, três garrafas. Ela vai contando isso para a gente, né. E culpam, culpam a fiscalização. Ah, vocês me pararam aqui. Essas pessoas não sabem que a gente está ali para fiscalizar, para retirar, né, das vias públicas esses condutores que não sabem se comportar, né, que não cumprem regras. Nós estamos ali para quê? Para garantir, né, que todos possam ir e vir com segurança. E o mais importante ainda é que cheguem vivos e inteiros a seus destinos, né. Mas as pessoas, infelizmente, não entendem isso aí. A questão da prevenção, né, o trabalho que tu faz, pedagogo. Que resultados que se tem quando tu, a quem assiste as aulas, quem não assiste, vai à escola? São projetos que vão à escola? Nós trabalhamos com foco em multiplicadores de educação para o trânsito, porque pela competência do DETRAN nós temos que atender a todo o Estado. Então, uma das formas de capilaridade é fazer esse trabalho com multiplicadores, com diferentes públicos, tanto com o ensino presencial como à distância. Então, nós temos um portfólio de cursos bastante variado para atender as demandas e buscando, então, trazer para o debate, para a reflexão das pessoas, um pouco do que o Fábio está dizendo. Bom, qual é o objetivo, a finalidade de uma fiscalização? É pegar e coibir o meu comportamento? É me cuidar? É o que? Não, é contribuir para a segurança de todo mundo, né, minha e dos outros. Então, trazer um pouco qual é esse papel, por que que existem as regras. Então, é o que a gente chama de estabelecer um outro tipo de relação com a regra, de que ela está ali para organizar um espaço público, para trazer segurança para todo mundo. Então, pensar de uma outra forma a respeito da regra, que a regra pode e deve ser boa. Ela foi construída para a proteção, para a prevenção de acidentes. A mudança de uma cultura sempre é um pouco demorada. Eu acho que vocês estão aí há muitos anos trabalhando nisso. É que tem uma pergunta aqui, que existem, por exemplo, isso aqui é uma cultura, né, que se faz, que tem perfis nas redes sociais, que avisam onde tem blitz. Vocês acham que isso pode ajudar o pessoal a ser mais imprudente? Que tipo de influência tem? É o Mário de Viamão que está perguntando. Isso é um desfavor, é um desserviço, né, que eles prestam para a sociedade. Porque na blitz da Balada de Segura, qualquer outra blitz que eles informam nas redes sociais, além do nosso foco de retirar aquele condutor infrator, aquele condutor que bebeu, né, durante essas operações também se pega criminosos, né, carros roubados, foragidos, né, muita droga, arma de fogo. E eles ficam monitorando, os criminosos também ficam monitorando essas redes sociais para saber onde é que está a barreira, onde é que está a blitz, né. E elas estão sendo feitas? Tem até a pergunta aqui, ó, é o, 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 Bruno? Sim, estão. Tem a sensação de que as blitz não estão acontecendo com tanta frequência, se diminuíram ou se mudaram de lugar. A fiscalização da Balada de Segura está tendo, sim, de forma efetiva, né. A integração de todos os órgãos de fiscalização aqui em Porto Alegre, Brigada Militar, a IPTC, os agentes de trânsito, o próprio Detran, a fiscalização lá está. Mas elas ficam nos mesmos lugares, daí as pessoas acostumam, elas vão mudando? Não, não, vão mudando, sim, vão mudando. Isso ocorre também pelo interior do Estado? Sim, nós temos municípios conveniados ao Balada Segura e desenvolvem as operações, as blitzes, né. E é importante, assim, salientar que quando o Balada foi pensado, né, e foi criado, ele trouxe um viés educativo junto com a fiscalização, né. Então, era essa, um diferencial da proposta é esse, né, de que a gente aliasse educação e fiscalização, né, nessa questão da direção e álcool, enfim, da alcoolemia, para buscar resultados mais efetivos, né. Então, quando a gente fala, assim, da efetividade da multa, que vai doer no bolso, ou que eu vou ter um transtorno de perder a minha CNH por um tempo, isso ajuda. Mas aí, o contraponto, assim, que a gente faz é a necessidade que a gente tem de sensibilizar as pessoas para elas enxergarem que, por que que ocorreu isso com elas, que não foi uma injustiça, que não foi, ah, que ele é um coitado, que daí o agente hoje resolveu pegar ele, tanta gente faz assim, por que comigo? Que é um outro fenômeno psicológico que a gente acaba arrumando justificativas para não se sentir culpado ou para não ser censurado. E é tão, a gente só acha feio quando a gente é pego no erro, né. Então, a gente precisa dizer, bom, essas consequências, elas são transitórias, né. O valor de uma multa, perder uma CNH, é transitório, eu resolvo, isso passa. Mas e a morte de alguém, como é que fica? A sequela que eu posso causar em alguém, né, ou em mim mesmo. Então, essas consequências são as que realmente importam. Então, que valores tão subjacentes, né. Não é uma cultura também essa questão de, eu vou recorrer a essa multa que as pessoas acham que devem recorrer de todas as multas? Sim. E é muito grande o número de pessoas que recorrem. É uma cultura bastante arraigada, né, assim, de pessoas que querem recorrer. Vou, no mínimo, ganhar um tempo, né. Vou ganhar tempo. Postergar aquela... Postergar, adiar. Você tem ideia? Mas é um direito deles, né. É um direito de todo infrator recorrer. É, e aí ele posterga por mais algum tempo e não vai... É, mas a punição vai vir. Isso é certo. Tu falavas antes do intervalo a questão de em outros países, por exemplo, e deixa um exemplo do Japão. Pode falar um pouco sobre isso? Japão, se o condutor, né, ingeriu bebida alcoólica, causou um sinistro, um acidente com morte, né, a penalidade dele pode ser até a prisão perpétua. A prisão perpétua. E aqui no nosso Brasil, infelizmente, não... Poucos são presos por esses tipos de crime. Embora hoje a legislação, embora o condutor, ele não queira soprar o bafômetro, mas ele apresenta vários indícios de embriaguez. Nós temos outros meios de provas. Ou seja, a prova testemunhal dos agentes que estão ali, né, a prova testemunhal de alguma pessoa, condutor que foi abordado também, serve. Só que, às vezes, nós chegamos, né, os agentes chegam na delegacia com esse infrator, com visível o sinistro de embriaguez, né, aí o... Infelizmente, a nossa... Essa punição, ela depende do que? Da interpretação, né, de alguns delegados de polícia. E isso... Fábio, tu tens até um... Tu é SPM, atua nas ruas aí de Porto Alegre, e tu tens esse livro, esse Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito. O que que tu abordas com esse livro? Esse livro é a transcrição das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, né. O Controle publicou em 2010 e 2014 e 2015. Publicou uma resolução reclamentando todos os procedimentos referentes às infrações de trânsito. Como todos os agentes devem proceder ao se depararem com uma infração de trânsito, né. Então, tudo isso eu trago no livro. Quem é mais refratário na abordagem? Vocês têm ideia, assim, de quem é mais refratário quando há uma abordagem no trânsito? Se mais jovem, se mais velho, se homem, se mulher? Eu vou falar, assim, em inferências, né, porque a gente não tem dados estatísticos concretos para pensar nessa questão de ser refratário. Mas o que eu acredito é que quando a pessoa, como eu disse antes, quando a pessoa é pega em uma situação que ela sabe, que ela transgrediu, a tendência é ela se vitimizar e colocar naquela figura do agente que está ali representando a autoridade e que, bom, flagrou essa pessoa, né. Então, se ela já tem como característica, como personalidade também, uma postura mais agressiva, mais na defensiva, eu acredito que essas características vão se sobrepor. E aí, se ela estiver sob efeito de álcool, então, pode potencializar essas características, né. Nós temos um trabalho, vamos dizer assim, junto ao Tribunal de Justiça, que é com infratores, lembrei de infratores contumazes, né, que reiteradamente cometem infrações. Então, esses, eu acredito que já tenham também traços de personalidade e que não só no trânsito, mas em outras áreas. Nós não somos uma pessoa de um jeito, num momento e em outro é diferente, né. Então, a gente tem um trabalho também com esses infratores que respondem por crimes de trans. O nosso tempo está esgotando aqui, mas eu só quero ler a Mariana de Santa Maria, que diz que é muito importante continuar com as campanhas nas escolas para educar os adolescentes a serem futuros motoristas conscientes. Essas campanhas nas escolas continuam, né, tanto pelo DETRAN quanto pelo EPTC. Eu não sei se a Brigada Militar também... A Brigada faz em alguns municípios, sim. Nós temos o trabalho efetivo de multiplicadores ou de formar professores, capacitar para que trabalhem nas escolas, né. O nosso foco não é o futuro motorista. O nosso foco é trabalhar o adolescente, a criança e o adulto como cidadãos que são, para que eles tenham valores internalizados como respeito, solidariedade, cooperação, tenham consciência que a sua atitude vai ter uma consequência no coletivo. Se depois ele, esse adolescente, escolher esse condutor, que ele leve com ele esses valores que ele já internalizou. Tá bom. Adriana, muito obrigada. Fábio, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. A seguir tem o TVR Repórter. Nós vamos nos despedindo de você, agradecendo a sua audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30 da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.